Fala meu amigo do canal Ralph mais 10. Você gosta de desenho, de anime? Quem não gosta né? Agora me diga, você já tentou desenhar seu personagem favorito? Acho que tem duas respostas mais comuns. Sim, mas ficou ruim demais? Ou não, porque nem sabe por onde começar? Olha, eu também pensava que desenho era só para quem tinha um dom, mas depois que eu assisti esse vídeo eu fiquei louco. Descubra agora como você pode aprender a desenhar qualquer personagem. Clique no link da descrição. O Palmeiras na Liberta tenta classificação Passou não, na lavour boneira O Bocazunios passou o carro no verdão E sem perdão, mas será o Benedito O Verdão segurou até o final E se deu mal Mas na Liberta Pro Palmeiras tava tudo muito bom Tá vivendo que tô ganhando tudo Enquanto seus e vai sofrendo No Brasileirão ninguém pega Tá como uma bala, 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 bala Agora tem o jogo da volta E no Allianz Parque vai ser de outro jeito Comenta aí abaixo que time tu acha que passa Verdão vai jogar, querendo passar Caldeirão vai ferver, boca vai catimpar Verdão na arena tem que respeitar É o líder isolado aqui da série A Felipão no comando pode acreditar Felipe é Melon rasgando é de assustar O Dudu pode decidir O técnico deles nem vai vir Torcedor palmeirense vai acreditar Até o último segundo o Verdão vai ganhar O Verdão tá vencendo a torcida E vou vendo, eu tô vendo, classificação O Palmeiras na Liberta vai jogar o ideal Vai pra final O Palmeiras na liberta vai jogar o ideal Vai pra final O Palmeiras na liberta vai jogar o ideal Vai pra final